Ei, meu Brasil, aqui estamos, Dignity Health Sports Park, o palco do espetáculo, a EA Sports conta tudo pra você. Eu sou o Gustavo Villani, contamos com os comentários do Caio Ribeiro. Tá todo mundo esperando um grande jogo. Olha, confesso, a melhor expectativa possível, Caioba. Villani, a gente pode esperar uma boa partida. As duas equipes têm qualidade pra fazer um bom jogo. Thank you, Dignity Health Sports Park. Enjoy the game. Gol! No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol, pra abrir o placar. Finalizou muito bem, Guga. Tentou o chute colocado e foi muito feliz. Não dava pra chegar nessa bola. O técnico vibrou muito com o gol e dá pra entender. Tira um peso das costas. E agora, o time tá em vantagem. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Esse é Vini Júnior. GOOOOOOOL! Pra não deixar nenhuma dúvida, vitória parcial merecida. É um gol atrás do outro. Era uma bola defensável. Era no canto que tava sendo coberto. Levou sorte na finalização. E E-Sport se informa. 2 a 0 no placar. Romero. E-Sport se informa. 2 a 0 no placar. E-Sport se informa. E-Sport se informa. E-Sport se informa. Des persegui para ir por uma fonte. Ele vem carregando o ataque. E eles perdem a bola no ataque. E eles perdem a bola no ataque. Gonçalves com ela Protege, tem pressão, ninguém chega Prende a bola, busca a jogada Toma a bola dentro da área Rodrigo A posse volta pra eles Ramires Aí o Lucas Paquetá A defesa recupera a posse de bola Ramires Recupera a bola sem falta Vinícius Júnior Guilherme Arana Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa Almirão Berlis Gonçalves Entrada providencial Acaba com o perigo Vamos ver de novo O gol na tela da EA Sports De novo em escanteio Atenção, recebe na área Chega bem pra roubar Subiu a placa Mais um minutinho de jogo Acabou Arbitragem encerra o primeiro tempo Caiu, caiu A partida dele não tá legal não Olha aí o mapa pra ver como ele tocou pouco na bola Vilani Não tá sendo acionado Se a bola não chega nele Ele tem que recuar um pouco Tem que se encontrar em campo Apita o árbitro Começa a etapa complementar Últimos 45 minutos Vamos ver como os times se comportam Carrega no ataque Tem opção O árbitro preferiu dar vantagem no lance Ele viu a falta mas não deu Bola cruzada Mais longa Joga simples Joga sério Tira dali Berlis Gonçalves Na bola Bote preciso na área Tem espaço pra jogar Quem sabe o contra-ataque Defesa desarrumada Quero ver Tem contra-golpe Defesa segura Sem problema pra ele Danilo Marquinhos Rafinha com ela Vinícius Júnior A chance Bem Recupera sem pênalti Vai só na bola Leu bem a jogada Intercepta o passe Bola enfiada Olha a chance Pra fazer e diminuir Dá o bote E tira a bola Desce Olha Tem opção Rafinha Faltou Faltou a tensão Perdeu a posse Espinosa 30 minutos 30 minutos Teremos mais 15 Pelo menos Com bola rolando Conduz bem já no campo inimigo Boa bola Boa bola Boa bola Boa Para diminuir E olha o gol 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 Para diminuir O empate Já está logo ali Vamos rever o gol Por outro ângulo Teve bom reflexo No lance Chegou já batendo A queima roupa É nítida a preocupação Do treinador A diferença diminuiu Para um gol só E a vitória Agora está ameaçada De olho no placar 2 a 1 Reta final A cabeça pensa A perna não obedece Faltam 10 minutos Para acabar o jogo Parte final Terço final do campo Vem mais um ataque Quero ver Perde a bola Acaba a chance Do ataque 5 minutos Para o apete final Uma vitória magra Vai se confirmando E o jogo está acabando É a hora do abafo O time desce Para o abafo Gol Trazende ao jogo Na reta final Tudo igual Está na tela Para a gente rever A bola é alçada Na área E aí a conclusão Do lance Foi um cabeceio Muito preciso Muito consciente O técnico Está desesperado Na lateral Claro Tudo que não queria Era tomar o gol de empate 2 a 2 Tudo igual De novo Bruno Guimarães O árbitro Vai dar mais um minuto Tempo estourando Placar igual Vem o último ataque Esse é Vini Júnior Apinta o árbitro É fim do segundo tempo Tudo igual no placar A gente vai dar mais um minuto Tchau